Oi, meu nome é Manoela e eu sou aluna do programa Guri Santa Marcelina e eu vou falar um pouco sobre o meu instrumento que é o trompete. O trompete é o instrumento mais agudo da família dos metais e a gente usa uma vibração nos lábios para produzirmos um som somando uma boa coluna de ar e essa vibração a gente chama de buzzing, traduzido para o português zumbido, que é imitando uma abelha. Normalmente a extensão do trompete é de duas oitavas e meia, podendo ser ampliada de acordo com a evolução de cada trompetista. E existem trompete de tamanhos e formatos diferentes. O flugelhorn e o piso são muito diferentes. tem o clínico e o cornet. E também tem de tonalidades diferentes, do, ré, mi, bemol, si bemol, os mais utilizados. E também tem alguns acessórios como surdinas, que a gente usa para abafar o som ou para mudar o som do trompete de acordo com o timbre. Esse foi o trompete, espero que tenham gostado. Se você gostou do trompete, vem pro guri! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!